Eita, hoje o dia até é bom pra treinar, viu? Cumpadre! Eita, cumpadrezinho, tá fazendo o que por aqui? Eu tava por aqui, não sabe? Eu queria perguntar pra você, se você não sabe que tá tendo as academias aqui, ó. Tá tendo o que? As academias pra nós de junto que fizeram essa semana. E o que é o diabo? O que é a academia? Hoje tu não sabe não, é, cumpadre. A academia é aquela vizinha, é? É a academia. É não, cumpadre, é mais pra lá, mano. E é o que? Pra pegar peso, pra ficar musculento. Olha como eu tô musculento, cara, cumpadre. Putais o que? Musculento agora, cumpadre. Putais mesmo, vim esquecer, cumpadre. A reza de Deus. Eu quero saber de bexiga de academia. Eu quero ficar aí mesmo, que eu vou pra lá, sabe? Bora, que meu negócio é comer um farol fazinho. Eita, padureira. Eu tava esperando aqui, né? Eita, padureira. Eita, padureira. Eita, eu tô esperando aqui, né? Eita, peste. Eita, peste. Eita, peste. 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 Até me deu coragem agora, pspadre. Peste. 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 Se chega alguém aí, tu avisa que eu vou te avisa. Peste. 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 Eu preciso não. Deixa aqui com eu, vai te embora. Poxa. Mas rapaz, agora eu entendi. Academia. Laura. Oi. Mas quem quer dizer que tu tá aqui na academia, é tu, né? To, to aqui, é, né? Agora eu entendi que os cavos tão ficando musculento, né? Mas agora eu vou dizer a tu isso. Como é aí esse negócio de academia? Gente, é, faz um exercício pra ficar musculoso. Cadê esse compadrezinho mesmo? É, frouxa, tava cansada aí, foi-se embora. Acho que ele já terminou o exercício dele mesmo. Como é que eu vim fazer a minha inscrição? Olha, vamos se alongar pra gente fazer uma inscrição. E como é que o senhor alonga? Assim, ó. Como é? Eita, mano! Bora, vamos ver se você consegue? Como é, não entendi não, só pra... Assim, ó. Se abaixa, bota a mão no pé. Vamos? Como é, não entendi não, só mais uma vez, só pra eu. Assim, ó. Agora parece que eu já estou entendendo isso. Mas agora, galera, que eu vou dizer que tu só está em nós, não é, aqui? É. Tu não quer fazer uma coisa diferente comigo, não? Pronto, a gente vai aproveitar pra fazer uma flexão. Fazer o quê? Flexão. Eita, que agora vai dar certinho pra nós, isso? Vai fazer uma flexão, né? É, vamos começar a se alongar. Pronto, como é mesmo? Vamos se alongar. Como? Assim, né? Assim. Pronto, já estou entendendo. Depois você vai fazer assim. Agora é pronto, aí como é que eu fico? A parte da flexão, você vai fazer assim. Eita, que eu estou entendendo agora, isso? Vamos começar. Como é que tu faz a flexão, tu? Eu faço assim. Já. Pronto. Ah, pois então, assim já serve assim. É, pronto. Você está fazendo certo. Aí eu boto as mãos pra frente. É, boto as mãos pra frente. Pronto. Aí eu posso fechar os olhos? Pode. Pronto. Aí eu faço como? Vai ficar assim, você abaixa. Assim, né? É. Pronto. Aí eu já vou ficar na posição de pouso, isso? Um. Dois. Dois. Três. Rapazes vim já que eu já estou na posição aqui. Cinco, seis, sete. Hum. Aí já agora... Puxa. O que mais foi parar? Um louro. Um personado. Assim. Ah, rapazes. Eu nem me foi. Toda a real sombra. Eu fico de cadeirinho. Vou pegar meu repôs mesmo. Tchau, tchau.